Salve, salve meus queridos e aí estamos com mais um tutorial no Photoshop Galera, eu estou com o Photoshop CS6 aberto, que é um modelinho bem antigo aí Mas é um bem completo também, tá? E vou ensinar pra você como fazer um retângulo ou uma tarja aí com bordas arredondadas Muito simples e fácil de se fazer Primeiramente, vou criar meu projeto aqui Dimensões 1280x720, que fica um tamanho bom pra gente conseguir visualizar E aí qual é o primeiro passo? Depois de ter criado o nosso projeto, aí você está trabalhando já no seu Photoshop Criando alguma arte, você precisa criar o seu retângulo, tá? E aí para criar o retângulo é aqui na ferramenta de retângulo A gente clica com o mouse, tá? E aí vai abrir outras janelas Então é a gente vir aqui na opção ferramenta retângulo arredondado Aqui para mim, aparece como a segunda opção, tá? Sem soltar o botão do mouse, a gente agora posiciona onde a gente quer E solta em cima da opção, tá? E aí como que a gente faz para configurar esse retângulo, tá? Provavelmente já vem com alguma configuração padrão aí do próprio Photoshop Se você nunca mexeu nessa opção E a gente precisa alterar, é aqui nessa opção, ó Aqui nesse dado aqui, de raio, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente clica aqui e quanto maior o raio a gente colocar Mais arredondado vai ficar os cantos, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 30 Só para a gente exemplificar e dou o Enter E aí já ficou em 30, tá? E aí a gente clica e adiciona aqui o retângulo, ó Pode ver que já criou aqui com as bordinhas arredondadas Vou adicionar um preenchimento aqui Só para a gente conseguir visualizar melhor Aqui E aqui tem um traçado também, eu posso tirar Aqui nessa opção de traçado a gente consegue colocar outra cor Ó, por exemplo, azul, preto E a gente consegue também aumentar esse traçado, ó Bem grosso E aí aqui a gente tem a opção de um traçado tracejado Ou então pontilhado, tá? E aí a gente adiciona ali qual a gente quiser E consegue ir ajustando também, tá? Isso aí é bem tranquilo aí, não tem mistério nenhum Mas a dica importante não seria essa Seria como ajustar aqui os cantos, né? Arredondados ou não, tá? Então aqui criou um Com um raio de 30 Vamos colocar aqui 80 agora Para a gente ver como é que ficaria E aí a gente cria, ó Pode ver que ele já está bem mais arredondado Quanto mais a gente coloca O raio maior Mais arredondado vai ficar os cantos aqui, tá? Então a gente pode fazer alguma tarja também 120 pixels Vamos testar aqui como é que ficaria Ó, aqui já fica uma tardinha, né? Ele fica bem arredondado Claro, aí se você espichar mais Ele vai ficar só lá nos cantos Mas se você ficar mais quadrado Então vai também depender da forma aí Que você vai criar aí o seu retângulo Ou sua tarja, tá? Então vamos fazer uma tardinha aqui Só para a gente visualizar, ó Olha só que legal, tá? Então a gente... Para ajustar a gente vem na ferramenta de retângulo arredondado E aí a gente mexe no raio, tá? Aí a gente vai precisar ir criando Quanto maior você quiser o arredondamento dos cantos Você adiciona um número maior Vamos colocar 180 aqui agora Ó, aqui ele vai ficar um círculo praticamente Se a gente for fazer ele mais proporcional, né? O tanto de raio que a gente colocou Ele fica proporcional se Colocarmos ele de um tamanho igual dos dois lados Então se a gente quiser fazer uma tardinha, por exemplo Ó, a gente espicha E ele fica bem redondinho nos cantos ali, tá? É bem tranquilo A única opção que você precisa alterar Aqui é no raio, tá? Quanto maior o raio Mais a curvatura dos cantos Então se eu botar um 10 aqui, por exemplo Aqui, ó Ó, pode ver que ele fica um Uma... Um canto menos arredondado Ele fica menos suave Mas ele fica arredondadinho também nos cantos Ó, posso dar um zoom aqui pra você Ó, aqui, ó Fica arredondadinho aqui, tá? Então tem várias opções ali Que a gente consegue criar De arredondamento dos cantos, tá? Vários tamanhos Tamanhos Que é só ajustar ali na Opção do raio Bem tranquilo Bem fácil de se fazer Mas para quem tá começando Sempre surgem algumas dúvidas Então Se você é algum Desses que tinha essa dúvida Já deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Temos diversos tutoriais no Photoshop E se não for inscrito Não se esqueça de se inscrever Para não perder os novos conteúdos Até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!